Olha só gente, vamos ter uma festa no próximo sábado, em benefício a um projeto sensacional, projeto muito bacana, você vai ver na sua tela aí agora, se chama Conexão Amazônia 2019, você vai entender um pouco mais deste projeto, deste grande projeto social que tem o objetivo de levar serviços, de levar atendimentos à comunidade ribeirinhas lá da Amazônia que necessitam e muito deste trabalho. E esta festa missionária que vai acontecer no sábado, tem um benefício, no sábado dia 22, tem em benefício este projeto maior, então vai ser para arrecadar fundos para este projeto maior. A Igreja Batista Memorial é quem está organizando e nós vamos entender um pouco mais desse Conexão Amazônia, o que consiste e também das atrações desta festa que você sem dúvida nenhuma vai participar. Estou recebendo o Anderson Pastor Roberto aqui hoje para a gente tentar entender um pouco mais do Conexão Amazônia. Pastor, vamos tentar explicar um pouco para o pessoal de casa, porque às vezes, tudo bem, a Amazônia está bem longe da gente, de verdade, mas às vezes as dificuldades que o povo ribeirinho na Amazônia tem nem são tão distantes das nossas aqui. Muitas mazelas a gente acaba experimentando aqui também, né, Pastor? Bom dia, Anderson. Bom dia a você que está nos assistindo. É muito bom estar aqui no seu programa e muito obrigado por nos receber aqui de uma maneira tão agradável e tão amável. Realmente, hoje nós vivemos um país com muitas dificuldades, com muitas distorções. nós enfrentamos muitas questões que são afetas às mais variadas regiões do país. No contexto dos ribeirinhos, nós temos algumas situações que ainda agravam um pouco mais. Além do contexto da pobreza, a limitação de recursos também. E essa limitação de recursos, ela se dá fundamentalmente pela distância e a dificuldade de acesso. Então, as comunidades ribeirinhas, por exemplo, elas têm o acesso via barco. Os barcos, normalmente, precisam de combustível devido a horas de viagem e deslocamento. E esse combustível, se para nós aqui já chega caro, né, já chega lá muito mais. Essas comunidades, normalmente, elas vivem ou sobrevivem de extrativismo, da pesca. Então, a troca, né, é uma prática muito comum, devido à falta de dinheiro circulante. E isso, então, faz com que haja uma limitação muito grande. O Estado não consegue se fazer presente, ou, em algumas circunstâncias, até não tem tanta preocupação em estar presente. A não ser em épocas, né, pontuais. De quatro em quatro anos, né? Exatamente. Na época de eleição, pontualmente, as comunidades são lembradas. Mas, no seu dia a dia, isso não é possível, né, isso não acontece. As comunidades, normalmente, não têm um atendimento médico constante, permanente. Há um problema muito sério, né, que é o problema que se verifica também nos grandes centros, mas, nesses lugares, de uma maneira mais intensa ainda. A questão dentária, por exemplo, no ano de 2016, né, uma equipe que lá esteve, com dentistas, né, atendeu um grupo muito grande de pessoas, né, com dificuldades nos seus dentes. E um testemunho, uma palavra, foi muito impactante para a equipe de dentistas, né, todos eles nos grandes centros, né, que ficaram impactados com uma palavra de uma senhora. Depois de ter colocado, né, as próteses dentárias, enfim, e ela sorriu. E ela disse assim, eu esperei, e eu olhava para o céu e pedia a Deus, pedia um sorriso há mais de dez anos. Há mais de dez anos, né. E isso realmente toca, né, comove o nosso coração, né, de encontrar pessoas que estão totalmente desassistidas, totalmente fora, né, das possibilidades que nós temos, ainda que com muitas lutas também, mas aí lá ainda soma também um outro aspecto, que é o aspecto da distância e da impossibilidade do deslocamento, né, para grandes centros e, com isso, alcançar o atendimento. E é complicado, às vezes, eu costumo dizer que é o seguinte, né, pastor, não fossem as instituições, sobretudo as instituições religiosas do nosso país, a nossa situação estaria ainda mais grave, né, porque a gente sabe que o braço do Estado, ele é extremamente generoso e longo para determinadas coisas. Agora, para outras, sobretudo as questões sociais, ele não consegue alcançar. É sempre um palacinho curtinho, não chega. E as desculpas são as mais variadas possíveis. Só para que você tenha uma ideia, é um esforço não apenas da Memorial em Teresópolis, né, pastor, é um esforço nacional, praticamente, de todos os Estados, para encaminhar esses serviços. E você acha que vai lá para doar a cesta básica? Não é isso, não, gente. Vai lá para fazer serviços, né, como o pastor falou. São profissionais que estão doando o seu tempo, estão se doando a essas comunidades que o Estado esquece que existe. Ah, é a população ribeirinha da Amazônia. O que que produz para o país? Não interessa o que que produz para o país, são brasileiros, precisam ser atendidos pelo Estado. Está lá no nosso texto constitucional, né, o cidadão, ele precisa ser amparado pelo Estado, e o Estado tem um dever de ampará-lo, tem um dever legal de ampará-lo. Agora a gente sabe que não chega. E aí as instituições precisam fazer essa parte. Porque, independente dessas questões de Estado, da legalidade, do texto legal, as instituições religiosas têm algo muito maior que as motiva, né, que é o ser humano que está ali do outro lado. A nossa motivação, sem dúvida, é o amor e a disposição em servir. Esse é o primeiro ano, a primeira vez que a Igreja Batista Memorial abraça a condução de uma viagem como essa. Há toda uma implicação, né, de mobilização de pessoas, de estruturação de uma viagem longa. Nós vamos sair daqui do Rio de Janeiro, no dia 18 de julho, para Manaus, onde nós nos encontramos com mais alguns integrantes da equipe, que são da primeira Igreja Batista de Parintins. De lá, então, embarcamos no barco que vai servir ao mesmo tempo, né, de transporte e de hospedagem para nós durante o período. São 18 horas, né, de viagem de barco, né, de Manaus até a comunidade chamada Comunidade de Nova Canaã. E lá, então, estaremos apresentando, assim, todo o atendimento necessário. Estamos recolhendo, né, uma série de materiais, né, o nosso objetivo lá é prestarmos atendimento odontológico, médico, completamente gratuito. Todo o material odontológico a ser utilizado no gabinete médico, né, que está instalado neste barco, ele está sendo fruto de doação, né. Estamos levando lá uma grande quantidade de protetor solar, de repelente, óculos de sol e óculos de leitura. Também, né, bonés, uma vez que o Ribeirinho trabalha ao ar livre, né, bonés, chinelos, né, chinelos tipo Havaiana. Nós estamos levando algo em torno de 500 pares de chinelos, né, para serem distribuídos, né, gratuitamente para a comunidade. Além de outros serviços, como atendimento às crianças, ajuda às mulheres, né, no sentido delas, de melhorar a sua autoestima, beleza, enfim. Então, tudo isso, né, como uma forma de doação, de amor. São pessoas que nunca, possivelmente, nunca virão a Teresópolis, né. Pessoas que, muito provavelmente, nunca... Sairão do seu local ali. Sairão do seu lugar e não vão estar em nossa igreja. Então, o nosso objetivo não é um objetivo proselitista, né, de trazer pessoas para a igreja, mas de realmente manifestar o amor a essas comunidades que precisam tanto e que contam, né, com a ajuda, com a assistência de pessoas, né, como pessoas comuns, né. O Anderson é um dos integrantes da nossa equipe. Nossa equipe, né, de trabalho, ela é composta pelos seguintes irmãos e membros da igreja. O Anderson Vieira, que é empresário na cidade. A Bianca, né, que é socióloga. O Henrique Póquio, né, que é da cidade. É veterinário e empresário na cidade também. O Luiz Felipe, né, que é o técnico de TI, né. O Orly Carvalho, que é veterinário, né, conhecido veterinário da nossa cidade. O João Fernando, que é um adolescente ainda, né, um estudante. A Sofia Ramos, né, que é também estudante, estudante de história. E o José Renalto, né, que é taxista. E todos eles se envolvendo. Vamos nos juntar também com outros profissionais. De Brasília está participando conosco uma professora da UNB, da Universidade de Brasília. Ela é da área de farmácia, então ela vai nos ajudar na questão da farmácia. Ela é especialista, né, pós-graduada, farmácia natural, né. Então é alguém que vai nos ajudar muito. Nosso objetivo lá é não apenas esse serviço, mas também educacional e cultural também. Esses que estão caminhando conosco, veterinários e outros, né, estarão ali ajudando no sentido de dar workshops, né, de sustentabilidade, horta de subsistência, aproveitamento de alimentos e tantas outras coisas, né, que podem ser oferecidas e que muitas vezes, pela dificuldade do acesso, né, e até da chegada da informação, o Ribeirinho, ele não tem essa informação e como melhorar, né, um pouco mais a sua vida, né, o seu dia a dia. Agora, Anderson, a gente percebeu que existem várias formas de ajudar, né, inclusive doando esses materiais, né, contribuindo nesse sentido. A festa tem o seu objetivo, claro, de congregar o pessoal, tornar todo mundo parte do projeto, mas muitos empresários, muita gente da cidade pode ajudar também nessa doação de materiais. Não é isso, Anderson? Não, perfeito, Anderson. Eu quero aproveitar essa oportunidade, me valida a palavra do pastor e uma palavra de gratidão por essa oportunidade aqui, né, de poder falar do projeto. Mas eu queria ressaltar o nome Conexão Amazônia. Por que Conexão? Quando o pastor trouxe para a nossa igreja essa oportunidade de levar um pouco de nós aos ribeirinhos, uma das reuniões que tivemos foi, que nome daremos? E um dos nossos queridos irmãos trouxe a palavra Conectar. O que a gente entendeu da Conexão Amazônia, que não vai ser somente em 2019, 2019, 2020, 2021. Perfeito, pastor. Essa é a palavra que vale a pena dizer aqui para quem está nos vendo, nos ouvindo, que nós abraçamos o projeto. Sabemos que sete dias é muito pouco. A gente já teve testemunho de irmãos que já tiveram de lá e como conseguiram transformar e ser transformados. Porque acho que como ser humano a gente só tem a acrescentar àqueles que lá estão e também a ganhar com aqueles que lá estão. Então, esse é um projeto de amor mesmo. A Igreja Batista Memorial, na liderança do nosso pastor Roberto, está empenhada, está feliz e muito grata. Grata a essa oportunidade, grata a todos aqueles que já manifestaram o interesse em ir junto conosco, não fisicamente, mas nos ajudar financeiramente, nos ajudar com os materiais que a missão propõe a levar. Mas, principalmente, a gente vai lá levar calor humano, levar amor. Eu estou, assim, não ansioso, mas grato mesmo a Deus por essa oportunidade. Porque, para mim, é uma grande oportunidade. De como ser humano, de como crente em Cristo Jesus, poder chegar em ambientes tão distantes, abraçar, levar um pouco daquilo que nós temos e vamos conseguir. E nós temos já feito uma campanha, cada um de nós faz uma campanha particular. Porque existe um custo à viagem para cada um de nós. É uma região, inclusive, com uma viagem cara. Cara, sim, sim. Tudo para lá é muito caro. Então, cada um de nós tem um desafio pessoal. Alguns, com certeza, podem curtir a viagem, outros vão ter que buscar parcerias também. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho buscado parcerias para me ajudar aí. E a festa nada mais é que para esse objetivo. Legal. As pessoas conhecerem essa iniciativa do projeto. E também arrecadar valores para ajudar na compra dos materiais que vão ser levados. O pastor falou sobre a questão do cuidar com os dentes. Então, hoje já existe um equipamento que você pode restaurar. Não vai só chegar lá e extrair, você vai fazer restauração. Então, traz uma satisfação maior para aqueles que vão lá. Enfim, nós vamos levar o amor para lá. E a festa é simplesmente uma maneira de divulgar para a cidade e pedir a colaboração daqueles que puderem, que tiverem o mesmo sentimento que nós temos. Estar conosco ali e poder participar e ir conosco. Verdade. Ir junto da maneira que for. E é legal você falar dessa questão da conexão, porque uma conexão sempre predispõe dois lados interagindo. Então, não é simplesmente o pessoal que vai lá e vai doar o seu tempo. Muita coisa vai ser trazida também de experiência. Muita coisa vai ser trazida de vontade de, inclusive, fazer uma conexão Amazônia 2020, maior, com o maior serviço. A conexão é isso, não é, pastor? Os dois lados se interagindo e se afetando. Isso, porque com isso nós temos a possibilidade de conhecer um pouco mais. Tem, pelo menos, uma integrante da equipe daqui de Terezópolis, que é a Bianca, Bianca, por dizer, minha filha. Ela já esteve lá duas vezes, em duas ocasiões, 2015 e 2017. Agora, nós vamos ter uma, toda a equipe aqui de Terezópolis, vamos ter uma visão mais próxima das necessidades. Isso vai nos dar olhos e sentimentos para que possamos, então, perceber o seguinte, o que mais podemos fazer? Não apenas ir, estar lá, não é um turismo, mas é de prestar um serviço e, ao mesmo tempo, identificar novas necessidades e possamos participar, então, estabelecendo essa conexão. O Anderson mencionou a questão dos gastos. A nossa igreja não é uma igreja grande, em termos numéricos, mas é uma igreja que tem um amor muito grande, uma fé muito grande. E ela, por isso, aceitou esse desafio, que estava sendo realizado por outra igreja. Nós assumimos esse desafio por entendermos a importância de um trabalho como esse. Temos levantado, portanto, os recursos. O Anderson não fez menção a isso, por questões naturais, mas cada integrante, o custo individual, aproximadamente 4 mil reais, pouco mais de 4 mil reais, para que cada voluntário esteja lá prestando esse serviço. Por isso, a festa tem a finalidade, não apenas de potencializar isso, mas também todos os donativos que estamos recebendo e também aqueles que precisamos adquirir também nessa caminhada. Aquilo que não recebemos, vamos adquirir e levar de alguma maneira, mas nós vamos levar o máximo possível para as comunidades. Isso revela também que nós não precisamos ter muito para manifestar o amor. E é isso que a igreja entendeu e entende. Não somos uma igreja gigantesca na cidade, mas temos um amor muito grande e um foco muito grande na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos anunciar o amor dele, onde estamos e até os confins da terra. E hoje, as comunidades ribeirinhas representam, de certa maneira, os confins da terra, dependendo do referencial onde nós estamos, eles precisam ouvir do amor de Deus e nada melhor do que o amor prático, do que o amor que nós podemos expressar com ações. E é isso que nós estamos procurando fazer. E mais do que o serviço prestado, o contato, né gente? Porque, às vezes, o ser humano necessita do contato social, né? É um ser social. Sem esse contato, ele enlouquece, ele deixa de viver. Tem que ter esse contato, não adianta, né? E, muitas vezes, os ribeirinhos sentem falta desse contato externo. E, que bom, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns de verdade. Uma iniciativa muito bacana. A gente sabe da dificuldade e, assim, pontualmente, explica um pouco do que a gente está precisando mesmo nesse mundo, né? Que é contato. Contato, né? A gente está fazendo esse contato lá na Amazônia. Mas você pode fazer esse contato diário aqui mesmo, na cidade, né? Com as pessoas que, de repente, estão precisando. Eu quero dizer mais uma coisa para você, Anderson. Vamos lá. Com esse espaço que você abre para nós aqui, de uma maneira tão generosa, tão amiga, você também está indo conosco. Com certeza. Você também está indo conosco porque, com esse espaço... Me sinto representado na conexão, sem dúvida nenhuma. E, com essa divulgação, você também se torna parceiro da Igreja Batista Memorial nessa viagem. E você também está indo e também está se conectando com os ribeirinhos, junto à Conexão Amazônia. Nós queremos agradecer a você por isso, né? Sem contar que você pode ajudar também nas orações, né? Que o pessoal vai precisar de muita oração para vencer essa missão lá na Amazônia também, né? Vamos repassar, então, o próximo sábado, dia 22, a partir das 15 horas. Agora, vai ter um monte de coisa bacana na festa, né? Já vi que vai ter barraquinha, vai ter... Como é que vai ser a festa, Anderson? Explica um pouco lá. Então, tem um número grande de pessoas envolvidas, né? Legal. Uma das coisas que eu posso destacar é que nós vamos ter uma barraquinha com comidas típicas da Amazônia. Aí, está vendo? Para o pessoal entrar no clima já, né? Que é bacana. Legal. Vai haver lá um workshop com as pessoas que já estiveram em um outro momento lá. Bacana. Para falar um pouco de qual foi a sua experiência. Para conhecer essa realidade lá, né? Legal. Foi bacana que esse ano, quando o pastor trouxe para nós, o desafio é um pouco maior. Porque essa comunidade onde nós vamos, ela é um pouco mais distante. Não é isso, pastor? Fica mais longe, né? É, fica mais longe, assim. E eu falo assim, gratidão por isso também. Também, né? Porque o empenho... O desafio é maior, o empenho tem que ser maior também. O empenho se multiplica, né? É verdade. E as orações têm se multiplicado em torno de nós. Você citou as orações e nós temos multiplicado isso no nosso meio. Eu mesmo tenho uma mãe que mora em BH. Ela é da igreja metodista lá e ela se mobilizou lá junto com os irmãos para estarem em oração por nós. Então, assim, isso só vem a fortalecer e a confirmar que o caminho é esse. É esse mesmo, né? E lembrando que oração é alimento, principalmente para o missionário, né? Principalmente para o missionário. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso aí no evento. Ficamos muito gratos. É 22, a partir das 15 horas, na Igreja Batista Memorial, na rua Manuel José Lebrão, ali no finalzinho da várzea, né? Ali bem pertinho, todos são convidados. Será uma oportunidade muito boa de confraternizar. E queremos a oportunidade também de retornar aqui depois para contarmos como foi. Com certeza, com certeza. E dizermos também dos novos desafios, né? Vai ser um prazer. Eu vou mostrar as imagens da viagem. Vai ser um prazer daço receber você aqui. Anderson, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado. E parabéns pelo empenho. Tenho certeza absoluta que será um sucesso a emissão. Obrigado. Bom, e mais informações que você queira, claro, manda para cá para o nosso WhatsApp, que a gente encaminha o pessoal da Memorial, sem dúvida nenhuma. Você vai poder saber como ajudar, sem dúvida nenhuma. Manda aí para esse WhatsApp, que a gente encaminha para o pessoal da Memorial, tá bom? Vamos para o intervalo? Bem rapidinho, tá? Só o tempo que você bebeu uma aguinha e já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri